Música Oferecimento Conceição do Mato Dentro, venha se aventurar no coração de Minas Gerais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Associação Mineira de Municípios, AMM. Sabará, 310 anos, cidade de vida, cidade de história. Música A gente está a caminho de Tiradentes, essa cidade histórica icônica de Minas Gerais e do Brasil. Eu já obtive informações que a cidade está lotada. A gente vai chegar lá e acompanhar como que está sendo essa retomada do turismo. Mas antes, a gente vai dar uma parada em Lagoa Dourada, que é a terra do rocambole. Outro lugar, também bastante impactado pela pandemia. Música Nós ficamos, assim, 15 dias fechados. Depois nós voltamos. E no início nós não podemos vender o rocambole. Atendemos na porta. Assim, foi muito difícil. Entendeu? Porque a venda foi lá embaixo mesmo. Teve dia que a cidade estava parecendo cidade fantasma mesmo. Não tinha ninguém passando. Porque é mais turismo mesmo, né? Então, assim, nós ficamos com os clientes da cidade. Vendi um pãozinho, alguma coisa. Um lanche. Mas ficou muito difícil. Teve dia que não vendemos rocambole nenhum. É o setor que foi mais afetado. A primeira restrição que se faz, faz pelo lado gastronômico, fecha restaurante, hotelaria também. E é uma cidade que vive 100% do turismo. Tiradentes não tem outra fonte de renda a não ser o turismo. Nós tivemos uma demissão em massa no setor. Setor de gastronomia, hotelaria e lojas. Porque ninguém imaginava o tamanho que ia ser, o tanto que ia ficar. Música É isso. A pandemia trouxe também um ar mais de profissionalismo. As pessoas que se doaram mais, que se cuidaram mais do seu negócio, ela realmente tem mais chance nessa retomada. Ela está com a casa mais preparada, mais pronta e ela se adaptou mais fácil nesse cenário. Bom, acho que o maior desafio da pandemia foi se reinventar, né? Acho que entender o que o mercado queria, se era um delivery, se era uma aula, o que que era. Tiradentes não estava funcionando. Tiradentes ficou fechado durante quatro meses no primeiro fechamento. E aí decidimos que o delivery em BH seria a melhor solução para manter o funcionamento do restaurante. O que eu mais falava era assim, a gente não pode fechar. Porque fechar é pior do que você manter ele tranquilo aqui, ele meio que paradinho aqui. Nós ficamos tirados aí de cinco meses fechadas, direto assim, 100% fechado. E aí, logo em seguida, nós retomamos em novembro e em dezembro a gente inaugurou a pousada. Já com uma demanda menor, né? Mas a gente já tinha um estudo todo completo, né? Desse cenário, desse segmento de hotelaria. Mas nada perto da pandemia se manteve, né? Então, a gente abriu com muita incerteza mesmo, um investimento muito alto. A gente tem medo, a gente tem medo, mas o desafio é muito mais estigante, né? Nos deixa mais, assim, inconformado ou menos, deixa inquieto, quer dizer. E isso faz a gente nos reinventar, nos transformar, nos achar saídas. E aí é onde que a gente cresce, eu acho, né? A recuperação independe de muitos fatores nos próximos meses. O avanço da vacinação, a queda dos índices de contagem mortos pela Covid, a melhoria dos números do setor de viagem e as novas variantes do coronavírus. Aqui em Tiradentes, a cidade está em clima de retomada do turismo. As ruas estão lotadas e parece que a maioria das pessoas usam máscara. Nos hotéis e nas pousadas, não há mais vagas. Agora a gente vai para Ouro Preto, conferir como está a situação por lá, com a repórter Isabela Ferreira Alves. 35 mil pessoas que se dedicavam ao turismo foram demitidas em Minas no ano passado. Só que em Ouro Preto, em 2020, 18% da mão de obra formal perdeu o emprego. Eu vivo basicamente da minha mãe. Se não fosse minha mãe, eu estaria, depois de 36 anos de trabalho, eu estaria passando grandes necessidades. Um tempo nebuloso, mas eu não perco as esperanças nunca, porque se eu perder, eu estou perdendo até a história do meu pai. Eu não posso perder essa história do meu pai. O bicho pegou. O bicho pegou e o bicho pegou. Travou completamente, tanto a minha vida de músico, que eu tocava quase todos os dias. Descansava na segunda-feira. Era agenda direta. Ele ficou um ano e pouco sem, um ano e três meses sem eu tocar. Aí eu vivi de ajuda de amigos, cesta básica. Até financeiro eu estava recebendo de vez em quando. Um em cada 11 trabalhadores no mundo trabalham no setor de viagens e turismo. Nós tínhamos um foco totalmente voltado para eventos antes da pandemia. Passamos três meses fechados e tivemos que nos reinventar. Hoje em dia nós trabalhamos também com hospedagem de lazer e também com pequenos eventos. E para pensar em sobrevivência do negócio, nós tivemos que fazer uma série de transformações. Sem perder a nossa essência, nós criamos experiências, novas experiências para os nossos hóspedes. Trilhas para cachoeiras, expostos de aventura, o fogo de chão, a piscina iluminada. Oi, gente! Hoje estamos aqui no Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo. E a gente quis saber como está a visitação aqui nesse local, que já chegou a receber quase 14 mil pessoas em um único dia. Agora, a visitação está limitada a 500 pessoas por dia e vários protocolos estão sendo seguidos. Várias galerias estão fechadas, inclusive. Uma retomada agora, mas uma retomada ainda tímida, lenta. Aos poucos, começam a surgir mais oportunidades, mais pessoas começam a, entre aspas, se arriscar às visitações e, com isso, acabam também puxando os trabalhadores de volta para o setor de turismo. Nós fomos de São Paulo, viemos para Minas com o objetivo de dois lugares. Capitólio, porque era uma proposta totalmente aberta, conheciam o Mar de Minas, e Inhotim, por essa beleza toda, esse parque, essa questão toda da arte cultural, uma coisa muito da natureza e um espaço bem aberto. Durante 2020, a pousada ficou praticamente quase quatro meses fechados. Isso foi muito ruim, porque aqui na Serra do Cipó, o que a gente tem para trabalhar com, eu sou uma funcionária, todos os outros, é o turismo. Então, se a Serra do Cipó fecha, pousadas fecham, o turismo acaba e a gente fica sem emprego. Com essa reabertura, a gente viu que o fluxo está sendo muito maior, uma coisa que a gente não esperava. Então, isso deu uma autoestima para a gente voltar a trabalhar. Então, a nossa intenção de abertura agora foi para enriquecer a oferta turística do município. São dois produtos com características muito diferentes e complementares, num momento em que realmente passávamos por uma dificuldade ainda maior, talvez no maior pico da segunda onda do coronavírus. A gente tem duas linhas de frente. A primeira é criar produtos diferentes para essa utilização. Então, nós inauguramos o co-working nas duas unidades, buscando com que quem estava de home office e não tenha estrutura como internet ou uma estrutura qualificada para receber algum fornecedor, algum cliente, venha até o hotel. Depois, nós criamos algumas alternativas para que a gente consiga atingir o público de lazer. Curiosamente, nós contratamos pessoas. Então, nós conseguimos criar novas perspectivas com o hotel de lazer. Nesse momento de pandemia, você tem um casamento reduzido, né? Não mais 300 pessoas, nenhum lugar fechado também faz diferença. Eu acho que sempre devemos ser otimistas, né? Eu acho que a gente passa por um momento terrível, histórico. Não somente nossa cidade, o planeta vive uma transformação muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma perspectiva muito melhor do que no passado recente tínhamos. E isso faz com que a gente se prepare. Esse é o caminho alternativo da pandemia. É um enxergar o outro. E um saber onde ele pode entrar na lacuna do outro para completá-lo. E um enxergar o outro. 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 E um enxergar o outro.